Ao te abraçar, deixei o mundo pra trás A música se faz só pra nós dois Aqui, tão perto, posso ver você E assim, me sinto viver Deixei a vida levar os sonhos meus A eles disse adeus sem perceber Aqui, esperando, perto de você Enfim, consigo saber Tudo que eu quero agora É estar aqui Tão perto de um final feliz Assim, tão certo do que eu sempre quis Nós dois chegamos tão longe sem querer E então estamos tão perto Tchau, tchau! 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 Ainda tão longe está